Oi bruxinhas e bruxinhas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tribruxo. Eu me chamo Micaela Teófilo e hoje vou mostrar pra vocês página a página deste livro lindo, A Magia do Cinema. Ele é muito bonito, gente, cheio de destacáveis, a coisa mais linda. Bora pro vídeo? Produção, roda a vinheta! Bom, pessoal, essa é a capa do livro. Então, é A Magia do Cinema, volume 3, tá, gente? Artefatos Incríveis. Aqui a gente tem, né, opa, vamos ver, Bunny and Books, Wizard World, A Magia do Cinema, Artefatos Incríveis, volume 3. E aqui a parte de trás, Conheça os Objetos Encantados do Mundo Mágico de J.K. Rowling. Olha que lindo, gente. Muito lindo. Aqui também fala tanto de Harry Potter, tá, pessoal, quanto de Animais Fantásticos. Aqui a contracapa, A Magia do Cinema, volume 3. Aqui também tem um índice, e de cara a gente já abre aqui no beco diagonal. Olha isso, gente. Que incrível. Tô tentando mexer aqui pra não fazer brilho aí pra vocês. Tem uma introduçãozinha, tá, fala design de produção, artista, design gráfico, enfim, efeitos visuais. Aí a gente entra aqui primeiro em Animais Fantásticos, tá, é a parte 1 e onde habito. Olha essa foto do Newt, que da hora. Que fala sobre a maleta mágica do Newt, né, e o mundo interno. Tudo aquilo que quem assistiu Animais Fantásticos aí sabe. Conforto das criaturas, né. Conta um pouquinho aqui sobre as criaturas. Como encontrar uma maleta mágica. Olha que legal. Vocês sabem que eu sou apaixonada por livros assim, né. Livros com bastante imagem. Gente, a qualidade desses livros é incrível, incrível. Incrível mesmo. Opa. Olha que bonitinho, gente. Eu não tenho coragem de destacar isso aqui. Não tenho mesmo. Vou falar sobre a varinha do Newt. Lunascópio. Os artefatos da Tina. Olha. Aqui os artefatos da Queenie. Do Jacob. Muito legal, né. Que um não mágico participou de tudo isso. O Percival. Olha o que tem aqui. Relíquias da Morte. O Congresso, né. Mágico que teve nos Estados Unidos. Pelado da Macuza. Tchararã. E aí, quem que tem a permissão? Pra isso. Sociedade filantrópica. É um porco cego. Mais um destacável aqui. Todo esse jazz. Aqui, ó. Os clientes procurados. E olha quem que tá aqui, gente. Newt. E a Porpentina. Livros e outros materiais de leitura. E a gente entra em Harry Potter, parte 2. A carta de aceitação. E olha aqui, gente. Tem a carta de aceitação de Hogwarts. Escrita em inglês, tá? Pela professora McGonagall. Olha que legal. Aí, conta um pouquinho sobre o chapéu seletor. A espada de Gryffindor. O livro mostrou o uso dos monstros. Profeta Diária. Ai, gente. Queria tanto esse livro. Das poções. Estudos avançados de poções. Olha os contos de Bido. O Bardo. Puxo aqui pra vocês verem melhor. Floreiros e borrões. Opa. Varinhas. E aí, conta um pouquinho aqui, né? Sobre as varinhas de Rony, de Harry e Hermione. A varinha das trevas. De Lord Voldemort também. Fala sobre quadribol. O pomo de ouro. Os equipamentos de segurança, né? De quadribol. Vassouras. Olha aqui que legal. Lá no... Fazendo filme, realmente. Cabos personalizados. Então, olha o tanto. Tinha uma vassoura diferente ali, né? Quem assistiu o filme, sabe. Poções. Olha esse aqui, gente. Também são adesivos pra colocar nas poções. Olha que legal. Pedra filosofal. O espelho de ouro, Zed. Mais pedra. Torneio tribruxo. O ouro dourado. E olha aqui a nossa taça. A taça do torneio tribruxo e do canal tribruxo, gente. Fala sobre as horcruxes. Né? Um resumão aqui. As relíquias da morte. A pedra da ressurreição, né? Então, continuando aqui as relíquias. Capa da invisibilidade. A penceira de Dumbledore. Gemelidades dos Weasley. Olha aqui. Tem mais cartinhas. Vamos ver. Eu adoro essa loja dos Weasley, gente. Porque eu adoro o cor. E é tudo tão colorido, né? Eu acho tão bonito. O bisbiloscópio. O berrador. Aqui tem a cartinha do berrador de Rony. Quando ele recebeu da mãe dele. Depois de usar o carro do pai. Ó. Falando em carro. O anglo é voador. O desiluminador. O desiluminador. O desiluminador. Virar tempo. Aí aqui, gente. Olha que legal. Tem aqui uma receitinha de como fazer a própria varinha. Bem bacana. E olha quem está aqui, gente. O quadro de Álvaro Dumbledore. Ele dormindo. Muito lindo, né? E é esse livro, galera. Gente, sério. Ai, eu estou apaixonada por esse livro. É um dos livros que eu mais gostei. De todos que eu tenho no Harry Potter. Porque tem muito destacáveis. Vocês viram aí. Tem muito destacáveis. E eu paguei 30 reais. Foi muito barato. Muito barato mesmo. Eu comprei no Shopee. De um vendedor local, inclusive. Então, se vocês quiserem. Dá uma pesquisada para ver se ainda tem. Tá bom? Gente, eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Se gostaram, deixa o like. Se inscreva aqui no canal. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.